Vestir-se com charme, com elegância, mas vestir bem, com conforto, é muito importante. E muitas pessoas, elas procuram aderir à moda, porque é moda. Então, não fica bem no corpo dela, mas é moda, ela vai usar. E eu quero agora saber da minha amiga Margarete Carmona, que é a experte no assunto, em moda, para afirmar ou não aquilo que eu acabei de dizer, o modismo. Isso é muito comum, muito comum a pessoa dizer, isso não está usando, aquilo está usando, não. Então, moda é uma coisa eterna, tipo, elementos, detalhes, você vai fazendo dele o seu perfil. Agora, determinar que esta ou aquela cor não está usando, aquele ou aquele corte não está mais usando, isso realmente não existe dentro da moda mesmo, daquelas pessoas que estudam. você vai sempre usar detalhes dos anos 30, dos anos 20, dos anos 60, dos anos 80, que vão estar nas suas coleções. Eles são, eternamente, eles se reciclam. Eles se misturam, sabe? Eles se somam. E as pessoas têm essa forma de dizer que me constrange até quando eu atendo, sabe? Que a pessoa diz, ah, isso não está mais usando. Essa cor não está mais usando. Eu pego aquela cartela de cores e digo, olha, todas essas cores existem. Todas essas cores são viáveis. É o que vai ficar bem para você, aí sim. Vamos adequar o que fica bem para você, o que te valoriza, a cor que te beneficia, dependendo do horário que você vai usar, se é de manhã, ou à tarde, ou à noite. Para cada momento, você tem cores que fluem melhor, não é? Que vestem melhor para cada pessoa. Mas é comum mesmo. É, e Margarete, como noiva, né? Você que veste noivas e que elas fazem aquela opção, às vezes, por um vestido em tom lilás, a outra que é um tom rosa, rosê, é porque é gosto dela. E nós temos que respeitar, que a primeira coisa é respeitar o seu cliente, né? Porque ele vai ficar satisfeito com a sua consulta, você vai usar o tom mais adequado a ela, e nunca deixar de definir com o cliente aquilo que é especial, não é? A gente tem que respeitar o gosto do outro em todo, e fazer bem feito. Eu falo que o estilista tem que fazer bem feito. Verdade. Fazendo bem feito, não tem mulher mal vestida. Não tem. E o que eu admiro que você modela a roupa no corpo da cliente? É a chamada molagem, que é aquele detalhe que você vai, sabe, moldando realmente. Item por item, fazendo no corpo. Não tem coisa mais gostosa, viu, Mafalda? Quando o cliente se propõe a deixar você fazer realmente aquilo que você sabe, que vai ficar melhor, que vai mover aquilo, vai deixar uma personalidade mais elegante para a pessoa. Acessórios. Tem que combinar com a roupa, com o horário do casamento, da cerimônia. Tudo isso é um conjunto, né, Margarete? Ah, sim, Mafalda. A gente tem sempre que ficar atento a quem vai fazer a grinalda, o véu que vai ser utilizado, o horário do casamento para a joia não ser absurdamente cheia de brilhos demais, né? Tem horários que não casam muito bem com uma joia imensa toda. E momentos à noite que você pode usar joias maravilhosas, esplêndidas, grandes, bem vistosas, e que combine com a pessoa também, né? Não adianta eu querer usar um brinco imenso para uma noiva que é delicada, miudinha, e que quer só um pontinho de luz, né? A gente tem que respeitar os acessórios sempre. Bordado no vestido. Usa, não usa, depende do horário, como é que é? Usa. Você pode usar bordado desde de manhã. Existem pedras apropriadas para de manhã. Pedras apropriadas para a parte da tarde, pedras apropriadas para a noite, com brilho, acetinadas, semifoscas e brilhantes em excesso para a noite, com strass, cristais. Para todo momento, cada detalhe bem pensado pode ser utilizado. Agora, gosto da mãe da noiva. Como é que você consegue driblar isso aí? Ah, você tem que ir com todo o tato, né? Porque mãe quer sempre mais um pouquinho. Mãe quer sempre mais um pouquinho. Às vezes ela esquece que está ali, que o momento tem que ser da filha. Isso acontece muito. Mães que querem se projetar, às vezes, no vestido da filha, que não fizeram aquele momento do seu casamento ser especial, esquecem um pouquinho. Mas a gente tem que ter toda a delicadeza de ouvir a pessoa, esperar o momento dela, para você se determinar com a noiva. Apoiando sempre a noiva, sempre quem vai vestir. Eu falo, eu não posso apoiar só quem vai me pagar, que normalmente é a mãe, mas apoiar 100% quem vai vestir a minha marca. Tenho que pensar bastante. Porque ela tem que estar muito satisfeita. Extremamente satisfeita. Ela só vai me mandar outro cliente, se ela tiver de sorriso, de orelha a olhada. Sim. Aí não tem, é imbatível. Imbatível. A pessoa pergunta onde ela fez. Pronto, já ganhei o próximo cliente, né? Isso é o normal. Quantas provas, mais ou menos, a noiva faz? Mafalda, é um leque de possibilidades. Tem noivas que, com uma prova, uma de manhã, uma tarde, podem ir embora, que não moram na cidade, podem ir embora e eu posso despachar o vestido. Tem noivas que são extremamente detalhistas, que pensam muito, que querem modificar detalhes que já estavam previstos no esboço, que foi feito. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Tem noiva que vão fazer quatro, cinco provas. Eu falo que é uma caixinha de surpresas a algumas pessoas. Com quanto tempo a gente procura a Margarete Carmona? Quem vai casar? Gosto que com bastante tempo. Gosto mesmo. Gosto que no mínimo seis meses. No mínimo seis meses. É bom o casamento com oito meses. Porque quando elas marcam igreja, marcam buffet, elas já têm que marcar com quase um ano e pouco de antecedência. Senão elas não conseguem os profissionais que elas querem. Os fornecedores que elas querem. Então, faça a mesma coisa com o vestido. Determine antes. Tenha provas com tranquilidade. Venha fazer as provas no momento em que você está feliz. e não que você teve algum probleminha. Sabe? É muito importante. Porque é um momento muito especial. Não é? Da vida. É uma transformação de vida. É a hora de você formar a sua própria família. Então, pense bastante. Faça com o seu vestido. O único item do casamento que pode estar pronto é o vestido. Então, deixe ele pronto. Deixe ele terminadinho, executado. E vá tratar da sua casa, da sua mobília, dos seus itens de festa. E na última semana, 10 dias antes do casamento, vá, faça a prova com o estilista. Veja se está tudo ok. Se não der uma emagrecida, que todas dão uma emagrecidinha. Não? Não, uma emagrecidinha de 1,5 kg, 1,8 kg. É normal. É muito normal. A gente faz ajustes em poucas horas. Poucas horas mesmo. E quando acontece de uma que ficou grávida, que não estava no programa e tem que fazer a roupa muito rapidamente? Ah, fazemos. E damos tanto, paparicamos essa noiva daí, porque nós não estamos paparicando só uma pessoa. Nós já estamos paparicando duas pessoinhas, né? Duas pessoinhas que estão vindo, uma pessoa que está vindo aí. Então, esse é o momento que a gente tem muita delicadeza para lidar, que é o momento de transformação da mulher, onde ela está dando, sabe, energia para um outro ser também, dividindo a energia com outro ser, é um momento de muita delicadeza e muito gostoso e prazeroso de fazer, por incrível que pareça. E quem quiser entrar em contato com a Margarete Carmona, ela tem um site, que é o www.margaretethcarmona.com.br E eu vou passar o teu celular. Pode passar aquele WhatsApp, a pessoa pode me acionar lá, que dou todas as respostas que ela precisar. Que é o 999-96-8088. São quatro números nove. 6-80-88. Qualquer dúvida, entre em contato com a Margarete. E também tem o e-mail dela, que é o mcarmona.com.br. Tudo sobre moda, consulta, é com Margarete Carmona. E aí E aí E aí E aí